Olá a todos, conforme eu propus no vídeo de análise de defeito, na medida do possível, na medida do acesso ao esquema, eu vou analisar esse ou aquele outro defeito dentro dessas variantes que eu acabei de falar. Bem, no último vídeo foi sobre uma mesa, uma mesa aqui da Soundcraft e o defeito dela era esse integral aqui, é um duplo operacional, mais um registro de 75 ohms que estava alterado para 33, 32, quase 34 ohms. Aí o que acontecia? Não tinha sinal no master, estava mudo. Aí eu fiz a ferição das tensões no componente e mostrei que ela estava equivocada quando nós temos um operacional desse trabalhando como amplificador de áudio, tá? Eu sempre devo pontuar isso porque nem sempre os operacionais estão na configuração de um amplificador de áudio. Às vezes eles estão ali como um detector de nível, um detector de tensão, um detector de DC, um detector de ausência de DC e as tensões não serão essa perfeição conforme eu mostrei no vídeo, deixa eu encontrar o pino 1 aqui, pino 1, é pra cá. Bom, não chega a ser relevante isso. O fato é que o amplificador operacional, eu vou analisar no esquema ali da Behring, eu não tenho o esquema da, esse esquema específico da Soundcraft, aí eu vou analisar no esquema da Behring, deixa eu pegar bem aqui pra me certificar, só pra não ficar uma coisa assim feita de três pancadas, né? Tá, vou pôr o pino 1 dele, esse aqui, esse bem aqui. Espera aí, câmera, pino 1, aí vai 2, 3, 4, aí do outro lado 5, 6, 7, 8. Basicamente, nesses operacionais, isso é padrão, todos os operacionais são assim, quase todos, tá? Existem um monolítico, um mono que é apenas um só, muda o lugar de tensão. Aqui é a tensão negativa no pino 4 e aqui no pino 8, tensão positiva. E esses pinos aqui, quando estão trabalhando com o amplificador operacional, eles têm que ficar sem tensão descer, no máximo ali, 1, 10 milivolts, sabe? No máximo, ali, até 20 milivolts, ainda é a se considerar. Então, aqui é a saída, pino 1 é saída, pino 2 é a entrada, pino 3 é a entrada. Mudando a posição, o pino 7 é a saída, pino 6 é a entrada e pino 5 é a entrada. Às vezes, eles aterram o pino 5 e aterram o pino 3, tá? 1, 2, 3. Então, dentro dessa configuração, não deve haver tensão descer aqui, aqui e aqui. Não deve haver tensão descer aqui, aqui e aqui. Apenas em diagonal, se vir em diagonal, sempre o 4 vai ser negativo e o 8 positivo. Quando eles estiverem trabalhando em configuração de amplificador operacional. Agora, nós vamos analisar o esquema da Xenix, da Berge, parecido com o desse que eu trabalhei aqui, trazendo o reparo para vocês. Bem, esse aqui é o esquema que nós vamos analisar, que não é o mesmo da Soundcraft, mas vai nos ajudar de alguma forma. Aqui o da Berger. Aqui, nós temos aqui o 4580. Eu tenho aqui também o da Cyclotron, para mostrar que eles utilizam. Aqui, no caso, é o 4558. Querido, se você me perguntar o que é que leva a utilizar o 4580, 4558, as respostas são variedades. Pode ser, aquele ali tem muito no depósito daquele fabricante. Pode ser que os extremos que ele vai propor à mesa dele não cheguem a passar daquele limite ali do 4580. E eles julgam ser necessário colocar o 4558. Pode ser que o fornecedor faça um preço menor por 4580. Existe muita coisa, inclusive a interferência da engenharia, tá? Então, eu não posso lhe precisar, porque eles fazem essas escolhas. Vamos lá. Eu disse para você que as entradas inversoras e não inversora, pino 1, quer ver não, já é saída, né? Os 7, 1 e 7 são saída. Daquilo 4580, 4558, a pinagem é a mesma, tá bom? Então, você tem pino 4, tensão negativa, pino 8, tensão positiva. Você tem muitos deles, nem todos, tem o seu pino 3 para o terra, pino 5 para o terra, né? Ó, pino 5 para o terra, pino 3 para o terra. Há circuito onde você vai encontrar o pino 3 indo para o terra via o resistor de baixo valor. Por que isso? Porque, a depender do fabricante e da qualidade da mesa, há certos circuitos que eles optam por colocar um resistor de baixo valor para superar ou minimizar um certo sopro, um ruído de fundo. Um ruído branco que dá na mesa quando está baixo volume e não há a produção de áudio, não tem sinal nenhum. E você coloca ali a 50%, 70% do volume. Aí você vai escutar um sopro. Aí alguns deles colocam o resistor de baixo valor, porque não esqueça que isso aqui está sendo colocado no amplificador diferencial interno ao CI, tá? Deixa eu pegar aqui e colocar um bem aqui. Deixa eu ir se encontrar bem aqui. Olha, eu até procurei o esquema da Cine Arturo 10, ó. Da Soundcraft, não encontrei, tá? Eu não encontrei mesmo. Se você conseguir, assim, um screen que você saiba que tem lá e quiser fornecer para mim, me ajude. Passe o link para mim, porque eu preciso desses esquemas, inclusive, para analisar aqui junto com vocês. Deixa eu abrir aqui, por exemplo, o 4580. 4580. Coloca a JRC que chega logo, né? JRC PDF. Logo aqui, 4580. Vamos chegar lá aqui no esquema interno aí. Olha a internet. Olha, isso não. Um tanto de dado assim, né? Deixa eu ver. Nem tanto, ó. Não é tanto dado assim. Cadê? Ah, tá aqui. Olha. Veja que as entradas inversora e na inversora, elas estão acionando o amplificador diferencial, olha. Você entende isso? Então, é por isso que você lembra dos amplificadores de potência que a gente estuda? Aí na entrada inversora e na inversora, na verdade, você tem acesso à entrada positiva e a outra entrada vai para a realimentação negativa, que vem do alto-falante. Então, vai para o terra, via alto-falante, mas vai para o terra. Então, alguns fabricantes interpretam assim, por testes de bancada que eles fazem e tudo mais, para evitar um certo ruído, eles colocam um resistor de baixo valor, não enviando direto para o terra. Outros colocam direto para o terra, não é só isso que eu estou falando. Tem muitas outras coisas que são levadas em consideração. Quando o amplificador pré-sinal está sendo utilizado para amplificar áudio, como um pré de áudio, aí tudo que eu falei para você procede. Você vai lá, não tem que ter tensão no pino 3, no pino 2, no pino 1, porque 3 e 2 é entrada, 1 é saída. Não tem que ter tensão no pino 5, no pino 6, no pino 7, porque 5 e 6 são entrada, 7 é saída. Então, tem que ter apenas tensão AC quando na manifestação do áudio. Se você encontrar tensão nesses pinos aqui, suspeite fortemente do integrado. Se você estiver trabalhando com um operacional que está em uma entrada de pré. Por que eu utilizei isso aqui? Porque ele está bem na saída, olha. Aqui é o fader, né? Sempre foi volume, agora é fader, fader. Sempre falou volume. Está aqui um e o outro. O canal principal esquerdo e o principal direito. Então, por isso que eu utilizei esse esquema aqui que me dá essa possibilidade de mostrar para você que é o canal de saída. Será que eu estou com a ciência de memória? Está acendendo o computador, está me dando... Às vezes acontece alguma coisa. Não, 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 não. Está bom. Aquele mesmo problema, ele estava com 16 GB, mas só está reconhecendo o 8 GB. Se eu faço tudo que se diz que é para fazer, ele fica o dia todo com 16 GB e quando eu ligo de manhã, aí ele volta para oito. Não é a bateria isso, antes que alguém pense que seja a bateria. Eu preciso estudar e entender. Se alguém compreender melhor que eu o que é que é isso, eu quero que ele fique fixado nos 16 GB aqui, para não ficar com essa situação de quase no teto de memória. Vamos lá. Quando você tem esses operacionais, você abre uma mesa, está cheio de operacional para todo lado. Você vai ver o mais e menos 15 no pino 4 e no pino 8 e no pino 4, está igual, está perfeito. Mesmo porque muitas dessas mesas têm fonte chaveada e fonte chaveada dificilmente dá queda de tensão. Se ela já chegar da queda de tensão, já tem um curto ali sendo interpretado e o circuito dos inibidores pode desligar. Então você vai ter o mais e menos 15. Por essa tensão, você não tem como identificar qual é o operacional que está com problema. Aí você vai para esses pinos que eu estou lhe falando, pino 1, 2, 3, 5, 6 e 7. Ali não tem que ter tensão DC. Você terá tensão AC quando dá manifestação do sinal de áudio. Você pode encontrar lá 1 milivolt, 2 milivolt, 5 milivolt, já saturando 10 milivolt. Passou para 15 milivolt, já suspeite fortemente desse integrado. Há casos e casos, entendeu? Quando você encontrar um integrado que as tensões estão corretas no 4 e no 8, mas tiver tensão e você não percebe, tem que ser no visual, porque nem sempre a gente tem acesso ao esquema. É você não percebe que ele está em um circuito ali trabalhando o áudio, aí você tem cuidado, porque ele pode estar sendo usado para outra coisa. Há mesas que utilizam o 4580, o 4560, o 45558 para monitorar o mais e menos 15. Vem referência para essa entrada 3 e 2 do mais e menos 15. Porque se houver desequilíbrio na tensão de mais ou menos 15, aí ele vai mutar a mesa. Se você, não sei da sua experiência, mas eu já peguei a mesa aqui que estava com problema no mais e menos 15. Por exemplo, tinha 11 no positivo e 15 no negativo, ou vice-versa. Aí ficava na saída. Também chegou mesmo aqui para mim que eu tinha desequilíbrio de tensão da alimentação de mais e menos 15 e que não dava ruído nenhum na saída. Por quê? Porque lá na mesa tem um circuito que usa um operacional para monitorar o mais e menos 15 e dar uma referência de tensão na saída que vai mutar os circuitos mais à frente, adjacentes também, para que não produza ruído nenhum. Você já deve ter pego mesa com problema na alimentação e que não dá som nenhum. Mas também eu imagino que você já tenha pego mesa com problema na alimentação de mais e menos 15, que dava um ruído. Um ruído de 120 Hz. Então existem muitos casos que você tem que levar em consideração, mas a priori, você abre a mesa, tem aquela placa lá, o mundo disso aí, o mundo de operacional. Como é que você vai detectar o que está a problema? Você utiliza essa estratégia que eu estou lhe falando. Vá para o pino 1, 2, 3, 5, 6 e 7. Não deve haver tensão descer neles. Nós temos aqui a ciclotrônia. No caso aqui, a ciclotrônia se interessou em colocar o mais e menos 15. Deixa eu aumentar aqui. Mais e menos 15, tá? Pino 8 e o pino 4. No caso, a Berning não quis fazer isso, porque infere-se, deduz-se que está lá a alimentação correta, tudo perfeitamente, tá? Deixa eu ver se a ciclotrônia, aqui no caso, o pino 3, ele vai para o terra, havia registro de 4K7, mas não é esse o entendimento nessa região de entrada, tá? Deixa eu encontrar aqui a saída. Me dê um tempinho, querido, por favor. Se eu encontrar rapidamente a saída aqui, que eu digo para você. É que eu não vim pesquisar. Parece que é a saída... Olha aqui, o pino 5 está aterrado. Se fosse o pino 3 também, estaria aterrado. Então, há várias situações para considerar aquela informação que eu estou lhe dando. Aqui o pino 3. Também existe o ganho, né? Quando o resistor é de valor alto, 4K7K, é o ganho que está sendo gravado em consideração. Quando ele precisa ser aterrado, mas não é um fio direto, um jumper direto, aí aquela consideração do ruído também tem que ser pensada nesses casos. Então, quando você se deparar com uma mesa, pense nisso. Use essa primeira estratégia na suspensão de alguns C, porque existem muitos, eles estão ligados em linha na alimentação, todos estão com mais e menos 15. Aí, por essa tensão, você não vai descobrir. A não ser que haja um problema direto na fonte. Há mesas que, tendo problema na fonte, no mais e menos 15, desligam. Há mesas que, tendo problema no mais e menos 15, fica um ruído de 120 Hz. Há mesas que, tendo problema no mais e menos 15, um circuito de mute é acionado e utilizando os operacionais. Por conseguinte, não haverá essa regra para esse operacional que está sendo utilizado como um percebedor, como um sensor do equilíbrio de tensões. Tá, querido? Deixa eu ver quanto tempo eu estou aqui, para não ficar longo demais. Dez minutos, está bom mais o vídeo de apresentação do circuito. Qualquer coisa, se você quiser perguntar e eu tiver condição de responder, fique à vontade. Boa sorte!